O governador esteve ontem na cidade de São João Batista para participar de uma entrega de uma obra na rodovia que liga São João a Major Gersino. Confira! O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, visitou ontem São João Batista para realizar, de forma oficial, a entrega funcional de três pontos da SC-108. Os trechos que ligam São João Batista a Major Gersino na localidade conhecida como Tijipió estavam danificados desde julho de 2017, após fortes chuvas registradas na época. Em 2019, uma ordem de serviço para a recuperação das áreas foi assinada. Ao todo, o investimento foi de R$ 2,1 milhões para serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização e outras obras complementares. Além das entregas das áreas danificadas, também foi lançado um edital de licitação para o projeto de asfaltamento de cerca de 26 quilômetros da mesma rodovia, no trecho entre Major Gersino e Angelina. O prazo para execução é de 360 dias, com um orçamento de R$ 665 mil. Através das redes sociais, o governador Carlos Moisés afirmou que, com a conclusão da obra, será um formato de um corredor asfaltado que beneficiará a região. E aí